Olá, olá! Aqui é a professora Moniz e está começando mais uma super aula de inglês para você. Yes! A aula de hoje está simplesmente imperdível. Hoje nós vamos aprender dois poemas curtos em inglês. E aí? Ficou animado? Porque eu estou super! So, get ready and let's go! Para começar, você sabe o que são poemas? Se você ainda não sabe, a teacher explica. Poemas são textos escritos em versos. Mas o que são versos, teacher? Versos são as linhas que formam os poemas. Se você ainda não entendeu, vem comigo! Observe este poema. Ele é formado por uma, duas, três, quatro linhas. Isso quer dizer que ele é formado por um, dois, três, quatro versos. Pegou o jeito? Maravilha! Os poemas são escritos por diversas razões. Eles podem expressar sentimentos, emoções e até mesmo pensamentos. Agora que nós já falamos um pouco sobre poemas, que tal nós aprendermos a falar poemas curtos em inglês? Você topa? Então, bora lá! Short. Poems. Agora, tudo junto. Short poems. Que quer dizer poemas curtos. Agora que nós já falamos sobre poemas, agora que nós já aprendemos a dizer poemas curtos em inglês, que tal nós aprendermos dois poemas curtos em inglês? Você topa? Então, bora lá! Let's go! Primeira coisa, a teacher vai traduzir estes dois poemas. Segunda coisa, logo em seguida, a tradução, eu vou fazer uma leitura de cada um destes poemas de forma bem lenta, de forma bem pausada. E vou finalizar a aula de hoje fazendo uma leitura dos dois poemas de uma forma mais rápida. Então, bora lá! Eu vejo um, ou eu vejo uma. Eu vejo uma garota. Eu vejo um garoto. Eu vejo um cachorro brincando com um brinquedo. Eu vejo uma garota. Eu vejo um garoto. Eu vejo um garoto. Playing with a toy. I see a girl. I see a boy. I see a dog. Playing with a toy. Eu posso. Eu consigo. Eu posso pular. Eu posso correr. Eu posso caminhar a longas distâncias. Ou eu posso marchar. É muito divertido. I can. I can skip. I can run. I can hike. It is so much fun. I can. I can skip. I can run. I can hike. It is so much fun. Espero que vocês tenham gostado, curtido e aprendido muito na aula de hoje. Um beijo enorme e estalado. Exo, exo. Bye, bye. Bye. Bye.